Fique atualizado com as notícias de hoje, 24 de maio de 2018 no portal Mi. Vale de Hale Hadid processa a Federação Japonesa de Futebol. O ex-técnico da Seleção Japonesa de Futebol deu entrada no processo contra a Federação. Quer um iene de indenização e pedido público de desculpas. Cheyar demite funcionário que lesava turistas estrangeiros. O funcionário da Cheyar Tokay foi demitido e terá que reembolsar os 100.860 ienes que obteve enganando turistas estrangeiros. O policial teria caído em cilada. Uma pessoa telefonou para a polícia informando que sofreu o acidente. O policial que foi ao local sofreu agressão grave. Haiti, incêndio em prédio de apartamentos. O conjunto de apartamentos que sofreu incêndio nesta quinta-feira fica próximo à prefeitura de Requinã. Acidente fatal na Via Expressa Meirã. Na manhã desta quinta-feira ocorreu um acidente na Via Expressa Meirã. O que tirou a vida de uma pessoa e feriu outras. Pêssego com framboesa é a nova bebida do McDonald's. Uma bebida refrescante e saborosa cai bem nas tardes de calor. Que tal experimentar essa de pêssego com framboesa? Starbucks. Novo frappuccino com chá. Novo frappuccino de chá é feito com cagarrô de chá. Será vendido até julho. Japonês que jogava sacos plásticos com excrementos na rua é preso. A suspeita de descarte nas ruas públicas é a de mais de mil sacos plásticos com próprios excrementos. Estreia do curso de teatro em Nagoya. Uma atriz e professora de teatro vai iniciar curso para crianças pequenas. Veja os benefícios, datas e como se inscrever. Pavão misterioso em Guma. Um pavão misterioso tem aparecido com frequência em Auratio, na província de Guma. A prefeitura analisa o que fazer. Jornalistas na área de testes nucleares a ser desmantelada. Na última hora o governo norte-coreano autorizou a imprensa estrangeira a entrar no país e acompanhar o desmantelamento. Daiso. Multa de 150 milhões de ienes em Taiwan. O governo taiwanês aplicou uma multa equivalente a 150 milhões de ienes a subsidiária da rede Daiso. Lojas de 100 ienes. Mansão do lixo de Nagoya poderá ser eliminada. Para que o problema tenha solução a dona do imóvel pediu desocupação judicialmente. Veja em que pé está. Garoto terá que pagar indonização de 4 bilhões de ienes. Jovem que havia atirado fogos de artifício em floresta causou incêndio de 195 km² e agora terá que pagar indonização de 4 bilhões de ienes. Somente 1% dos maiores recifes de corais do Japão estão saudáveis. O futuro da Sikizem Lagoon está em jogo após um novo relatório do governo descobrir que somente 1% de seus corais está em condições saudáveis. Devido ao aquecimento global. Maior jardim de hortências do Japão. As amadas flores de verão. Hortências de 50 espécies se espalham como um tapete gigante de 70 mil pés no parque em Mi. Três novos sorvetes no palito. Se adora chocolate macadamia e pêssego leia sobre essa novidade. São três de dar água na boca. Veja a partir de quando. Festival dos Carros Nostálgicos. A 28ª edição do Festival dos Carros Nostálgicos vai esquentar o fim de semana em Nagoya. Imperdível para quem gostar de carros. Shimamura. Segredos da explosão. Saiba os segredos para o crescimento vertiginoso dessa cadeia de varejo de confecção no Japão. Shimamura. Novidade e como superará a estagnação. Confira outras notícias no portal Mi. Para o Japão e para o mundo.